Quando foram obrigadas a ficar em casa, 68 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. E o gasto em 2020 foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Nós mudamos o Bolsa Família de média 190 para no mínimo 400 reais. E passamos da décima terceira para a décima economia do mundo. Entre os anos 2020 e 2021, ano de crise, nós tivemos um saldo de quase 3 milhões de carteiras assinadas. Na pizzaria o cara me agradeceu. Olha, abri a pizzaria graças a você. A lei da liberdade econômica fosse esperar o alvará da prefeitura, não sei quando ia sair. Foi inaugurada esse ano a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte de vão de 500 metros. Foi inaugurada a extensão de 600 metros na pista do aeroporto de Forja de Iguaçu. Sendo terminada lá o asfaltamento de uma rodovia chamada Boiadeira, que estava aí mais de 10 anos para ser concluída. Temos de mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix. O movimento de avó, não vou comer nada não. Ah, mas só um pouquinho. Começa com um pouquinho. Não, não tem taxa para Pix, ponto final. Renúncia nossa de impostos federais no diesel. Desde o ano passado, eu exerrei o Imposto Federal do Gás de Cozinha. A prova de vida é outra coisa. A gente se faz a prova de vida sem sair de casa. E vamos fazer o metrô de mina. Eu acho que a licitação será, acho que não, será no corrente ano ainda. Há 10 dias, aproximadamente, chegaram 26 navios de fertilizante nos portos do Brasil.